e não é cinquenta por cento cinquenta por cento a vida dos zumbis reduzida nossa melhorar isso aqui ó nossa melhorou galera pela mesa nossa velho não não tinha visto aqui não as mudanças minha face canta na frente para não né tá um pouquinho deixa eu até arrumar aqui a face can aqui um pouquinho agora que eu vi que ela tá um pouco desproporcional aqui ó eu vou desligar aqui para vocês poderem ver melhor tá mudou mudou teve mudança no evento olha aí ó entendeu agora a vida dos zumbis reduzido em cinquenta por cento cara não não para não vamos lá ver se foi isso mesmo tá de parabéns tá um rambo press e aí rampo só te comentou tem sim é eu também não tava conseguindo aí gastei escarpo mod felipe passou do difícil já era do level 2 e foi esse eu vou esses aqui ó já tiver esses aqui eu gosto desses dois tá o cara que você tá em que conta toda a minha conta principal vai conseguir um amigo de verdade essa é minha conta principal tá ó pode ver que a skin ainda tá da da menininha minha conta principal cara vou deixar no mínimo tá graça que eu tô sentindo que tá dando uma enganchada aqui eu não quero enganchando nada aqui não beleza já vou tomar essa ampoula seis cara seis galera aqui é quinze uma ampoula fica doze vamos ver o zumbi não 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 galera já era sucesso olha isso não 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 aproveita nossa eu devia ter caraca olha isso que paraíso mano eu não vou elogiar muito não deixa eu ficar quer vamos fazer um andar primeiro não que isso que isso não eu vivi para ver isso eu vivi para ver corrigir colar pasta vivi para ver isso tô vivendo demais já velho caraca mano que sonho hein galera que sonho que sonho olá estou explodindo nem 16 velho olha isso cara olha isso não 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 olha isso cara olá eu não vou elogiar não vamos 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 de eu já tô aqui galera eu já tô aqui ó mano não vai dar dez minutos de banca a tia que ser você para estragar o barato né não acredito não eu acredito na sexo e me entendi olha isso não 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 tô aparecendo que eu tô utilizando olha galera não tô eu tô eu tô jogando na moral eu tô usando nada não o jogo tá assim mesmo eu banquei bravo mesmo tá eu banquei alfa não beleza beleza eu tô jogando na moral aqui tô usando nada não mano olha onde que eu tô já no mapa galera eu acho que não tem nem cinco minutos ganhou tudo isso ai cara ele trava no um né ai 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 e o o bó e o bó e o bó e o bó quer ver o bó e o bó e o bó de pô nossa soubeu se eu ativar da Dá vontade de colar a pasta, mano Eu devia ter ativado Na próxima eu vou ativar o As portas secretas Vou deixar os zumbis tudo... É, mano Nossa Ô, louco, meu, vou até colocar a M16 aqui, ó Cara, eu tô sem radiação, ó Eu posso até... Ó, que legal Tô com 5 de radiação Não tô vendo isso, eu vivi pra ver isso, mano Cara, amor, solta os peru Não, eu vou fazer na M16, galera Porque a M16 ela tá com um drone supremo aqui, tá? Tá no instinto superior aqui, mano Eu quero ver... Olha isso! Não, 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 não Não, eu quero ver ele fazer uma bilidinha Bilidinha Bilidinha, vai lá Sem reclamação, tá, galera? Não pode mais reclamar do bunker bravo agora, tá? Olha isso Pera Se quiser dá pra fazer no facão aqui, ó Também não exagero, né? Ficou fácil assim mesmo? Ou é algum bug da última... Não é assim aqui, ó, galera Eu tô surpreso, galera Eu tô surpreso, cara Olha aqui, ó Final de semana do bravo, ó O dano causado pelo M16 tá em 50%, galera Aí eu peguei aquela receita do... Do curandeiro que dá 10% a mais Tô com 60% de dano na M16, cara Qualquer... É... 10% de qualquer arma, né? E 60% na M16 A vida dos zumbis foi reduzida pela metade E a contaminação radioativa reduziu pela metade Adorei esse evento, cara Eu passei... Eu não vou elogiar, não Mas eu... Já, já eu faço isso Deixa eu terminar o bunker bravo e eu elogio Né? Não vou elogiar muito, não Eu vou... Eu vou abrir as portas secretas, galera O ruim que eu não sei se essa zero Mas vai dar pra fazer Vamo lá, vamo continuar É por causa do evento de hoje que o bravo está fácil assim Exatamente, tá, galera? Porque os zumbis... Acabei de explicar, né? Agora sim dá pra fazer o... Porque bravo Ó, tô com 7 de radiação, ó 7 Aí eu vou tomar essa ampula Ó, 6 É, desceu só 1 Mas tá bom, né? Melhor que nada Ó, esprobe, esprobe, esprobe Pô, baixo Ih, caramba Ah, não, não explodir, não É, ainda bem que ele não soltou Nossa, ele tá tudo bugado Nem soltou as paradas Tá vendo, galera? Olha aqui, olha isso Olha isso, galera Cês tão vendo o que eu tô vendo? Eu não tô vendo isso sozinho, não, né? É, é real Esse é real, galera? Olha isso, é B16, cara Deixa eu colocar outra aqui Porque ela vai quebrar Deixa eu chamar esse daqui, ó Ai, não, não vem todo mundo junto, não Poxa vida É realidade isso, galera Eu só voltei pra trás aqui pra não Aqueles um bit quente não me acertar Caraca Tô com 6 de radiação no bunker bravo, galera Isso é realmente impressionante, tá? Eu tô impressionado com isso Vai lá, vai lá, vai lá Tira o escudo, meu irmão Tira o escudo, tira o escudo, tira o escudo Tira isso, velho Mano, tá muito bom pra ser verdade Você fica com o escudo Olha lá, olha lá, olha lá Até os zumbis parece que tá melhor, ó Olha isso, olha isso Ele tá dropando o ponto inteiro, cara Ele tá dropando o ponto inteiro Eu não tô, mano O zumbi nem me viu, cara Olha lá, já completei já Ah, o evento, já completei O evento do bunker bravo, já completei Olha lá Olha lá Terceiro andar, galera Terceiro vai pra trás, vai Carambola, hein Pra quem nunca fez o bunker bravo Agora é a hora É a hora, galera Nossa Dá pra fazer duas vezes o bunker bravo Desse jeito, né, galera Deveria ter deixado O sorte que eu já tinha entrado no Ixi, mano Eu vou entrar na minha conta principal Na minha conta secundária, galera Eu vou terminar aqui Eu vou entrar na minha conta secundária Eu vou fazer o bunker duas vezes, tá Nossa Vou aproveitar, cara Minha conta secundária Tá quase acabando o tempo lá Acho que falta uma hora Pra resetar o bunker Eu vou fazer aqui rapidinho Vou entrar na minha secundária E vou terminar lá também Vou fazer o bunker duas vezes, tá, galera Pode ser? Pra quem vai chegando também É bom que já veio duas vezes, né Ai, caramba Não, não Vai pra trás Pô, mancada Ainda mosquei ainda Como que eu pude fazer isso? Vem cá, vem cá, vem cá Sai daí, ô O brinche na cara feia Vou atirar de você de longe Você nem tem tempo de soltar, moleque Você é louco Essas aqui são as portinhas secretas, tá, galera Eu liberei as portas secretas aqui, ó Ó, consegui uma bateria Você viu ali? As portas secretas Olha lá, mano Você é louco Tá em sanidade Por isso aqui, tá curando Em todos esses anos Dessa idrosa e tal Essa é a primeira vez Que eu vejo isso acontecer A única vez que eu vi isso Ai, não Não era pra ter feito isso Mas tudo bem A única vez que eu vi isso Foi quando teve um bug Que todos os zumbis do andar sumiu, né Mas era um bug Que eu vi isso acontecer Eu não sei se você for quando você se mova Não é pra ter feito isso Mas eu tô no final já Tô no final Terceiro andar, galera Impressionante Ah, não Era pra eu soltar E não errada Eu ainda erro Como é que eu consigo fazer isso? Eu vou ser um dos zumbis Eu vi explosivo Explode aí Nem vem perto de mim Beleza, beleza Já era Aí, chegamos no boss, galera Chegamos no boss Vou até com o meu feijãozinho aqui Cantar com a barriga vazia Vamos lá pro boss A radiação nem cantou, galera E nem vai cantar, ó Tô no 6 ainda Oh, doutor Eita Socorro, senhor Isso não Não, agora Agora ferrou Eu não esperava por isso, não, galera Toma cuidado aqui, ó Toma cuidado aqui, galera Toma cuidado aqui, ó Olha o tanto zumbi que veio Aqui tem que tomar cuidado, hein Aqui tem que tomar cuidado Ai, não Aqui tem que tomar cuidado Não, não, não Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Aqui tem que tomar cuidado, galera Ai, não Ai, não Aqui tem que tomar cuidado, danado Nossa Ainda bem que eu mostrei isso aqui Cuidado, galera Cuidado Aqui vai te dar Aqui não atira no boss Quando você entrar Não atira no boss Já vai vir dois Já em cima de você Vai vir dois chefões já em cima de você Se tiver todos esses zumbis Em cima de você, cara Game over Nossa Ainda bem que eu mostrei isso, hein Ainda bem que eu mostrei isso E eu Me surpreendeu Faria Fez todo sentido, né Se os zumbis estão na metade Isso provavelmente aconteceria assim, né Mas Caraca, mano O motineiro aqui é chato Não tira o escudo, ó Agora tá o outro lá na frente, ó Deixa eu correr pra cá Beleza, grita aí, meu irmão Aí Tira o escudo Tira o escudo Beleza Vamos vir pra cá Não tem pressa Tá Não Não fica com pressa, cara Olha, mano Ele não tira o escudo, cara Faz na calma Que a radiação Olha, mano Ele tá com o escudo ainda, cara Agora vai, ó Deixa eu sair de perto dele Beleza Gritou Assassin Termination Nem me acertou Fazer um olé nele aqui, ó Perfeito, tá Conseguimos passar aí Foi um pouco até tenso Mano, deixa eu entrar na minha conta Pra algumas pessoas Estão funcionando de boa Eu não acredito muito Mas tudo bem, né Abrindo fechaturas Deixa eu tirar aqui a abertura de ventilação Abrindo fechaturas Pra ver a gente pegar mais pontos, né Guedará Guedará comentando aqui Like 50 Vamos lá, galera Deixa Opa Quem puder deixar o likezão aí Pra fortalecer, Guedará Ajuda demais Beleza Considere deixar seu like aí, ó Tava fazendo a delegacia Ontem, morreu no level 83 E não deu pra colar pasta Guadir Se morrer, dá pra colar pasta Dark Mail Lash Está complicado pra entrar Já limpei cachê Por separada E desliguei o celular Esse negócio que estão falando aí, Guedará Só tá funcionando pra eles, tá Pra mim, não tá funcionando mais Colar pasta Não cai no conto do vigário, tá Guedará Provavelmente Pra essas pessoas estão funcionando Ou já aconteceu também de trollagem, tá Guedará Não tô falando que é o caso aqui, tá Mas A informação correta É que não está funcionando mais Beleza Caraca, mano Se não fosse esse motineiro Colocado em escudo Ainda me travou aqui, cara Olha, vê se pode Beleza, é 116 Cantou O único problema daqui, cara É que o boss desse local Ele não dropa ponto, mano Eu acho que é o único contra Poderia dropar o ponto, né Olha o gritão, Guedará Você é louco? Eu trouxe lança granada Eu não imaginei que o bunker brava Ia ser desse jeito, cara Nunca imaginei que eu ia ver o bunker brava Desse jeito, tá Olha isso Olha isso Você é louco? Os zumbis não chegam nem perto, Guedará Tá chegando nem perto, Guedará Ó, vou chamar esse aqui, ó Ele não vai nem chegar Ele não vai chegar nem perto de mim Tá vendo, ó Olha lá Desumbi de 500 de vida, cara Ai, mano Eu vivi pra ver isso, cara Eu vivi pra ver Corrigindo o colapata Pra morte Ai, caramba Esse aqui é perigoso Sendo que eu poderia ter usado o disparo da Glock, né Mas tudo bem Não tem problema não Já fui agora Pera Colocou outra me 16 Que essa não vai aguentar Vem pra cá, ó Bonitinho da cara feia Vai lá Não chegou nem perto Até chegou Mas não conseguiu fazer o que queria Beleza Cortou Olha o bonitinho da cara feia Ainda soltou esse fedor dele Tá Usa isso aqui Cadê a hora que tá chegando Seja bem-vindo, tá Tivem dúvidas Deixa aí nos comentários aí Que eu já respondo, tá Gostaria também Deixar seu like Pra fortalecer Pra lá enxergar mais pessoas Pera Chega no 100 likes Caramba, você é chato, hein Bicho Tá vendo A gente, mano É porca Ah, tô nem vendo Vou passar aqui por ele Só Ai, caramba Explosão ali Nem vi Soltou os paracetations 116 De nem tempo Tadinho Tem bastante dele Tá grato Tem bastante Vamos lá Continuando É, vou seguir em frente Beleza Vem pra cá Outro desse Desse fedor aí Vai pra longe, meu irmão Vai com esse negócio Pra lá Caraca, ainda Me acertou ainda Debi mesmo de longe Esse fedor É o fedor superior Opa Depois eu pego Esse aqui Dá pra voltar Depois mesmo Depois eu volto e pego Só me trooper Ah, motineiro Lazarinho Vai pra trás Tira o escudo Caramba, ele não tira o escudo, meu irmão Vai, 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 vai Não tira o escudo, velho Tem você Bonitinho da cara feia Vai lá Mano, muito fácil Caramba, veio um monte desses zumbis, hein, mano O zumbi fedorente Fechou, fechou Já chega no boss Agora vamos fazer o seguinte Vamos colocar esse aqui Esse aqui Comer o feijãozinho Certo? Vamos lá Ativou aqui O boss também tá com a metade da vida, cadra Vê se pode isso, cadra O boss também tá com a metade da vida Eu não gastei nem o M16 inteira, cadra Mano, eu não gastei nem o M16 inteira, cadra Eu não gastei nem o M16 inteira, velho Deixa eu lá pegar a caixa Caraca, eu não gastei nem o M16 inteira, velho Tá muito insano isso Eu nunca Nossa Eu nunca imaginei que isso ia acontecer Eu não pedi pra ver isso, cara Ó, o Rafa O que o jogo fez na atualização de hoje? Banque Brabo tá extremamente fácil Caraca, eu não vi, mano, a dúvida Deixa eu ler os comentários, ó As recompensas aqui, tá? Tchau, tchau 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 Tchau